Olá, meu nome é Jorge Noda e existe uma pergunta aqui, qual é a relação entre igreja e Estado? Realmente esse é um problema difícil. Nós vemos através da história, por exemplo, que na época da igreja primitiva esta relação a princípio foi uma relação pacífica, mas depois começou a se agravar com a questão da reivindicação dos cristãos que Jesus é o Senhor e isso de alguma forma parecia ser uma ameaça à ideia de que César, o imperador era o Senhor do mundo inteiro e por causa disso os cristãos foram perseguidos. Através da história, quando cristãos têm se envolvido com os poderes governamentais, tem havido todo tipo de distorções e desmandos, crueldade, violência e hoje em dia também nós vemos o perigo de nós, de alguma forma, ideologizarmos a nossa fé e polarizarmos a partir de ideologias políticas e facções e tudo mais e criarmos situações de imenso conflito. Eu creio que nós precisamos voltar para as Escrituras e ver que, primeiro, foi Deus que constituiu os governos para o bem da sociedade, mas eles não estão imunes ao julgamento de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente que cada governante vai prestar contas diante de Deus. A nossa responsabilidade é sermos bons cidadãos, submissos às autoridades constituídas porque são servos de Deus, mas que haverá um momento, se essas autoridades nos levarem a desobedecer a Deus, então nós devemos a Deus, a nossa obediência a Ele e não aos homens. Como disse o apóstolo Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas isso é em situações extremas. Eu creio que, neste mundo que nós estamos vivendo, nós devemos procurar, por todos os meios possíveis, guardar as leis do nosso país, respeitar as autoridades constituídas, sim, exercer o nosso direito de cidadania, de escolher os nossos governantes, sim, de ter uma atitude crítica e até mesmo profética em relação à injustiça, à corrupção e todas essas coisas. Mas nós devemos lembrar que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, que a nossa casa não é aqui. Enquanto estivermos peregrinando, que Deus nos use como instrumentos nas suas mãos para sermos sal da terra e luz do mundo, na perspectiva de que nós vamos viver a realidade de novos céus e nova terra, onde habita a justiça.